Olá rapaziada, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a carretilha Tatula 200 HS, no caso daqui é a HSL né, que é a manivela esquerda, realmente carretilha top da Dai, vocês estão me pedindo e vale muito a pena, daqui é a máquina rapaziada, mas antes disso se inscrevam no canal, curtam os vídeos, aciona o sininho para sempre ter notificações, isso me ajuda a produzir mais conteúdo para vocês, se tiver interesse, camisa de pesca fisgada neles, produzidos pela mosca branca, e um recadinho rápido, amanhã saiu o vídeo do resultado do sorteio da carretilha Concept A3, semana passada o canal chegou em 32 mil inscritos, então amanhã vai sair o vídeo com o resultado desse sorteio aqui, beleza? Sem mais delongas, vamos falar dessa carretilha animal, que é a Tatula 200 HSL da Dai, realmente carreta monstra rapaziada, essa carretilha tem o que? Ela é 7.3 por 1 de recolhimento, ela tem um IPT de 81 centímetros, o que é o IPT? É a quantidade de linha que ela recolhe por volta completa na manivela, então cada volta completa corresponde a 81 centímetros, tá? Essa é uma carretilha de 8 rolamentos, 7 de esfera e 1 de rolete, realmente uma carretilha muito macia, e ela possui o que rapaziada? Chassi e laterais feitas em alumínio, manivela aqui feita em alumínio, engrenagens internas feitas em latão reforçado, uma engrenagem muito forte, essa carretilha tem uma manivela de 100 milímetros, tá? Então o que é uma manivela tão grande quanto essa, né? Tão comprida, proporciona pra você durante a pescaria? maior torque durante a briga com o peixe, tá? Então realmente fica bem legal, olha lá uma carretilha que tem estela de frição ponto a ponto, ajuste fino não é ponto a ponto, não sei se vai dar pra mostrar, mas olha que bacana o ajuste fino dela, que legal, ele vem aqui desenhadinho uma tarântula, né? Que seria a tatula, né? Tá aqui, uma tarantulazinha, show de bola, você também tem esse desenho aqui na parte de cima da carretilha, fica legal. Os quinobs dessa carretilha são antiderrapantes, e que mesmo com a mão molhada, uma mão meio, sei lá, você sujou a mão com alguma coisa, você não vai ter problema de escorregar, porque os quinobs são bem confortáveis e já são antiderrapantes, tá rapaziada? Essa carretilha mantém um sistema de freio magnético chamado MagForce Z, tá? E o que que ele faz? Ele inteligentemente, durante o seu arremesso, ele vai regulando a força magnética em cima do carretel, isso te possibilita o que? Menos cabeleira e um arremesso extremamente longo, é um sistema já muito conceituado da Daiwa, e essa carretilha também, vale muito a pena, rapaziada, a pessoa fala, ah, é, mas é freio magnético, eu quero carretilha com freio centrífico, bababá, eu diria que o freio MagForce Z é o melhor dos dois mundos, viu rapaziada? Porque é um, puta, num freio bacana, você tem um controle muito legal, e o arremesso é extremamente efetivo, tá? Você não precisa abrir a carretilha pra ajustar, você tem o ajuste todo externo, então é muito fácil de você mexer. E essa carretilha tem um sistema chamado Air Rotation, que que isso proporciona, além do conforto e maciez da carretilha, por conta dos rolamentos dela, você ainda tem um sistema que dá mais conforto no giro, então não recolher na briga com peixe, pra você trabalhar uma isca, fica gostoso demais, tá? Essa carretilha tem o carretel extremamente fundo, rapaziada, isso que torna também, é um ponto que torna ela muito legal, que de 0,28 você pode colocar 230 metros, de 0,33 170 metros e de 0,37 135 metros, falando em monofilamento, então ó, carretelzinho, carretelzinho, carretel fundo, mas a carretilha é uma carretilha pequena, ela pesa 230 gramas e o drag dela é chamado UTD ou UTDrag, tá? O que é um drag de 6 quilos, esse sistema de drag da Diver te possibilita um maior controle, menos soquinho durante a briga com o peixe, então fica muito bacana. O ponto agora que todas as tatulas tem é o TWS, tá? Quando eu libero aqui pro lançamento, ó, você tem um campo muito maior, isso proporciona menor atrito, né, isso faz a linha ter menor atrito durante o lançamento, consequentemente você vai ter uma maior distância e menos chance de cabeleira, tá? Por conta desse sistema TWS, tá? E quando você recolhe pra trabalhar a sua isca ou pra recolher e brigar com o peixe, ele vira um guia-fio normal. Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas ele tem aqui, o guia-fio dele é bem fundo, tá? Bem côncavo, isso faz com que a linha se acomode no carretel de uma maneira mais bacana, tá? Se acomode melhor no carretel, isso também já te facilita no próximo arremesso. Então, esse guia-fio da Daiwa é top, o sistema TWS da Daiwa é top, rapaziada. E como eu falei, essa carretilha pesa, ela é pequenininha, ela é confortável, que é uma das coisas que estão mudando nas novas tatulas, tá? Que é o conforto, ela parece ter um perfil um pouquinho mais baixo ainda, então você consegue abraçar a carretilha tranquilamente. Sempre a referência que eu faço, minha mão é uma mão pequena, então, você pode ver a carretilha, ela é uma carretilha pequena, porém com um drag muito bom de 6kg, e uma excelente capacidade de linha, tá? Então, minha mão abraça perfeitamente essa carretilha pra trabalhar, não tem problema, realmente é muito confortável, tá, rapaziada? E eu indico dessa carretilha pra quê? Pesqueira ou pescareira de grandes redondos, pode levar aquela da conta, a boia-cevadeira, a boia-torpedo, ela é excelente pra isso, rapaziada. Você pode utilizá-la pra pescar peixes de couro, ela também vai aguentar, ela tem muita força, ela tem capacidade de linha, então dá pra você trabalhar. Você pode colocar uma linha multifilamento, por exemplo, não no pesqueiro, mas no rio e pescar os grandes dourados da Argentina, você pode pescar surubins também na Argentina, bom, pintados no pantalá, e você pode ver o que te interessa, qual que é a sua busca, mas peixes de couro funcionam bem com ela, e os grandes redondos do pesqueiro funcionam muito bem com ela, realmente uma carretilha excelente, muito bonita, e logo mais vocês vão ver utilizando essa carretilha nas minhas pescarias. Beleza, rapaziada? E eu tenho uma parceria muito bacana com a loja Lona Pesca, e todos os meus equipamentos são acelidos. Vocês podem estar em contato pelo Facebook, pelo WhatsApp, mas o principal canal de comunicação é a loja virtual, fala com o Luiz que ele vai te atender bem, e o seu equipamento vai chegar até você, com velocidade e confiabilidade, porque esse vendedor realmente eu recomendo, tá rapaziada? Então tá aqui minha indicação de hoje, Tatula 200 HSL, no caso por ser uma nivela esquerda, é HSL, se fosse direita, é HS. Beleza? Realmente equipamento top, Tatula, coisa chique, pra você levar pro pesqueiro, pra você levar pra natureza, esse aqui é equipamento de primeira linha, e vale muito a pena conhecer. Beleza? Beijo a todos, e ótimo as pescarias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho